Bom dia a todas e todos, é uma enorme alegria estar aqui, novamente em Fortaleza, no Ceará, encontrando e reencontrando amigas e amigos, companheiras e companheiros. Então, doutor Chimenez, que alegria ouvi-lo, sentir seu companheirismo de luta e sua batalha, que é árvore, junto ao Ministério Público. É uma caminhada de muito e para muito. Bom dia, minhas queridas companheiras que estão aqui organizando este congresso, peço o segundo congresso dos servidores do Judiciário. Que felicidade também a tantas e tantos que estão aqui presentes. Eu que cheguei ontem à noite aqui em Fortaleza e vi tanto carinho de tantas e tantos que já estiveram em outros momentos, outros eventos meus, e vendo também, pela primeira vez, tantas e tantos. Eu vou lhes falar hoje, neste evento, com muita responsabilidade. E responsabilidade quer dizer que eu vou lhes falar com muito carinho, algo que nos doerá profundamente. E, por causa disso, eu quero anunciar, neste início de minha fala, o carinho enorme que eu tenho por todas e por todos vocês. Porque sei que há aquelas e aqueles que lutam excepcionalmente contra o seu tempo e contra o movimento histórico da maioria. Eu nunca esqueci, de modo nenhum, a minoria que eventualmente faz diferença, contrasta a maioria de um tempo histórico. Muito esqueci. Então, senhoras e senhores, eu tenho muita alegria em ouvir aqui servidoras e servidores de tantos tribunais que o país parecem, só contando aqui as bandeiras, que pelo menos tem mais de 20 estados aqui do país, reunidos. Eu ouvi, cadê minha menina do Amapá, até o Rio Grande do Sul também, do Olhapoque ao Chuiz, estão aqui. O que eu quero dizer é que sei da luta de todas e todos vocês, o doutor Chinense do Ministério Público, certamente eu conheço tantos alunos meus da universidade como autores, procuradores, alunos de mestrado, doutorado, é excepcional em um quadro como esse, não é média, não é maioria. A maioria, os senhores sabem, é lei e ordem, é prender e arrebentar em nome da lei. Então, sendo eu do direito, não vou xingá-las e xingá-los, porque ponho-me junto no xingamento, se sentirem, se se sentirem ofendidas e ofendidos, lembrem-se de me incluírem, eventualmente, neste xingamento. Mas é com muita responsabilidade que eu vou lhes dizer. Não há hipótese do Poder Judiciário, dos seus juízes, magistrados, desembargadores, ministros, tribunais e servidores, não há hipótese de ter esperança neste espaço como um espaço de transformação social. E reconheço a exceção. São vocês e mais dez que não puderam vir para o Ceará. E dez, os senhores façam a conta de condução. Um modo de dizer, tirando vocês e mais uns outros mais, o direito que eu cobre de 2016. Não se iludam com a bolha na qual vivemos. O direito é o agente da destruição do país e o agente da manutenção do capital. Por isso, eu comecei com esta minha fala com muita responsabilidade. Eu não estou desconhecendo a luta, o sofrimento, o quanto as senhoras e os senhores apanham cotidianamente em vossas bases, nos vossos fóruns pelo Brasil, do Amapal, do Rio Grande do Sul. Eu não desconheço, mas não tenho a mínima esperança de que a partir deste movimento do judiciário, seus servidores, seus órgãos de cúpula, nós tenhamos a não ser uma espécie de luta residual que sequer consegue avançar com a batalha social e quase sempre esta luta residual é simplesmente de estancamento da marcha da crise e da exploração e das dominações. É preciso efetivamente ter coragem de dizer que o nosso tempo histórico é um tempo que exige uma mudança estrutural das formas sociais e não simplesmente uma espécie de lustre na exploração. As senhoras e os senhores sabem, eu não venho aqui para falar para as senhoras e os senhores Sendo eu zoológico, químico ou astrofísico, sou professor de direito da faculdade mais antiga do país, que é do lado de São Francisco, junto com a de Recife, então venho do direito, sou juiz, não é um xingamento de fora. Também não quero xingar ninguém, porque eu falarei por toda a minha vida e jamais eu encarnarei a crítica numa pessoa e, pelo contrário, eu procuro persistentemente pessoas que tenham brilho no olho para transformar o mundo e eu encontro servidores e servidoras do judiciário isso. Eu encontro em vocês e cada vez eu encontro mais. Cheguei aqui ontem e a minha companheira do Mato Grosso do Sul me olha com um olho de tanto carinho e me faz lembrar dos nossos momentos de conversas na Bahia e não só ela, várias e vários outros. eu, efetivamente, me surpreendo quando, num ambiente que é totalmente uma desgraça de exploração social, saem três almas que não são assim. Porque eu fico imaginando como é que uma pessoa como esta fala de luta e transformação num ambiente no qual alguém pensa. eu sou o elemento da elite do país e, para mim, pouco me importa o que o pobre passa, porque eu não me macei em concurso, então eu sou melhor. E o mundo, a pessoa imagina, filosoficamente, que funciona na base da meritocracia. Então, a pessoa, doutor Chimenez, eu sempre digo isso, a pessoa que por um prazo vagar, ela já se crê muito meritocraticamente boa, porque acertou a letra C. e assim, e assim, tanto por ano, para não xingar só a nossa área, eu, inclusive, alguém me disse um dia, se eu xinga muito o direito, eu falei assim, eu sou jurista e falo para juristas, mas me dê qualquer área e eu xingo também. Médicos, passam tantos anos aprendendo a fazer uma espécie de associação rápida, a doença tal remédio qual. Resultado, mais ou menos a maioria dos juristas, e mais ou menos é porque tenho carinho por vocês, estou recepcionando vocês da maioria, e mais ou menos os médicos são mais ou menos fascistas. Para não dizer o que alguém diria, xingou de fascista, então mais ou menos, ficando pela vontade nossa, considerar se alguém cabe no fascismo, não cabe, está por logo, está por cá. Pois bem, prezados, prezados, esta dimensão me faz observar que na nossa realidade social aconteceu uma mudança interna dentro de uma estrutura. Eu aproveito este momento também especial para lhes dizer uma tese que desenvolvi nos últimos anos, sei que muitas e muitas, inclusive, já me disseram que estão com o livro na mão para pedir autógrafo, e quem eventualmente quiser ler esta obra para desenvolver estas questões, em 21 anos, nós estamos em 21, 3 anos atrás, em 18, um mês antes da eleição, poucos dias antes da eleição, quando então ganhou este que nos governa, e não me deram aqui uma balinha para eu limpar a boca, então não vou falar o nome, e pediu que nos deixaram aqui. auch. Maraboso! Maraboso! Para Bolsonaro! Mara! É isso aí! Tem um louco que é! Ela tem! Me fala seu nome, menino! Mara! Maravilhosa! Mara! Mesmo assim, não fala o nome que eu! Mara! Mara! A Chipeira foi igual! Igual! Ta ouvindo! Pois bem... Eu... 3 anos atrás... Escrevi e publiquei... Um balanço... Muito... Doloroso... Do que aconteceu com o Direito Brasileiro... É um livro meu, que se chama Crise e Golpe, da editora OITEMP. Eu precisava refletir filosoficamente a respeito do seguinte problema. Na década de 1980 e 1990, nós vimos alguns juízes ditos da democracia, juízes e juízes. Nós vimos um ministério público que se disse, naquele tempo, democrático. Nós vimos uma OAB, onde estão as minhas gaúchas e gaújos aqui, cujo velho gaúcho, Raimundo Fauro, em 77, 78, ele lidera, mediante a OAB, um processo de abertura em face da ditadura brasileira. OAB, Ministério Público, Advocacia, servidoras e servidores do Judiciário e outras instituições. Mas houve, eu diria, uma certa fumaça de progressismo. Ela ia junto, ela caminhava em conjunto com a democratização, com a Constituição de 1988, que anunciava a quatro ventos que o Judiciário seria democrático. Este canto da sereia contaminou praticamente todas as faculdades de Direito do Brasil, de tal modo que eu tenho alunos e alunas que vêm a mim, no mestrado, doutorado, pós-doutorado, na música em São Paulo, e eles me formaram na década de 80, 90, anos 2000, e no fundo do inconsciente eles aprendiam o seguinte. A Constituição do Brasil é a melhor que já tivemos. Ela aponta para o futuro. Ela tem bons princípios. De tal sorte que, se soubermos manejá-la bem, o direito faz o Brasil ser melhor. É preciso ter esperança no direito. Então, senhoras e senhores, todas e todos da década de 80 e 90, que foram gestados naquele tempo, tiveram uma grande ilusão quanto ao direito. O direito seria um elemento da democracia. Me chamaram aqui hoje para falar sobre democracia judiciária. Pois bem, assim foram as dissertações e teses das faculdades de Direito do Brasil. O direito promove a democracia. Eu diria que, eu escrevo isso num livro que se chama Filosofia do Direito, de Tratras, o maior símbolo do mundo, não foi só o Brasil, desse pensamento de que o direito é bom, o Estado é bom, as instituições são boas, que, se o jurista souber manejá-los, a sociedade melhora. O melhor exemplo disso foi o filósofo alemão, Peter Habermas, que dizia, as instituições democráticas fazem o mundo melhorar. O problema não é a economia. Não se fala de capitalismo e exploração. Toma-se o mundo com a realidade, só se tenta ampliar o que já é dado. Tem judiciário, sim, que ele melhora. Tem prisão, sim, que se prendam aquelas e aqueles que devem ser presos. E os que não devem ser presos, presos não sejam. Então, é mais do mesmo, apenas ajustando para ver se encaixa. Só que jamais se teve a opinião, o horizonte de que esta sociedade devesse ser transformada. Isso também veio no Brasil, não foi só na universidade, no judiciário, não foi só entre os intelectuais ou entre promotores, magistrados, afogados, oficiais de justiça, servidores da justiça, não foi só aquilo. Observem que a política do Brasil, observem que a política do Brasil, desde o final da ditadura, foi uma política efetivamente de manutenção da sociedade capitalista. imaginando que, mediante as instituições do capitalismo, com algum ajuste, alguma melhoria, o mundo melhorava. O símbolo máximo disso, inclusive, foi o maior partido da esquerda, e, carregando isso, a maioria dos outros veio atrás, que esse maior partido da esquerda foi e que é o próprio partido dos trabalhadores. A defesa da democracia, da instituição política, jurídica, burguesa. de tal sorte, que praticamente ninguém pensou contra as estruturas. As pessoas resolveram recolcar a parede da estrutura, pintar, esconder um cano, jogaram uma lâmpada, não sei que parede, trocaram o piso por porcelaná, e assim nós fomos fazendo na sociedade capitalista brasileira. Agora, o direito da criança e do adolescente, moda da década de 1990. Agora, os direitos do índice suficiente do consumo, direito do consumidor, etc, etc, etc. Pois bem, meus senhores e senhores, eu vou lhes explicar porque eu refleti profundamente sobre o que se passou em escrever esse livro, que eles envolvem tantos outros textos que, no contexto desse movimento, foram publicados. A mesma turma dizia assim, que eu preciso de um promotor de justiça, que tome as instituições como são dadas e melhore o sistema e não acabe com essa tortura, com essa barbárie que se chama prisão, porque nenhum ser humano da humanidade deveria ser preso. Nós não somos, e nem deveríamos ser, nem eles que eu vou falar deveriam ser. Nós não somos passarinhos para morrer na gaiola, nem um passarinho deveria morrer na gaiola. E viveram na gaiola. Daqui 500 anos a humanidade olhará para nós e nos considerará bárbaros, como nós consideramos bárbaros que 500 anos para nós alguém matasse. como pena. Que, acendo a menos de 150 anos, menos de 150 anos, alguém chicoteasse outro ser humano num pelourinho, ou porque era escravizado. Hoje nós vivemos um momento de barbárie. e não é que as prisões estão diminuindo. Elas estão aumentando. Então, é no século XXI. E nós estamos aqui, reunidos e reunidas, imaginando que estamos melhorando o direito. Nós saímos daqui e, do ano passado para isso, mais pobre foi por cadeia. E nós estamos mais reunidos que vamos enxugar o dinheiro. Do ano passado para isso, mais direitos da classe trabalhadora foram cortados. Acordei agora cedo aqui em Nortel e Fortaleza. Ligo a televisão. É uma experiência sociológica que eu tenho. Nunca falha. Jamais falhou. De Norte a Sul do Brasil. No Iapota e no Chuí. De Portela até o Teochim. Eu libo a televisão. O canal que abre faz Plim Plim. É uma coisa miraculosa. Nunca vi uma televisão que eu li que não começa pelo canal que faz Plim Plim. Nem em Brasil. No Silvio Santos. Que também, a troca é mais ou menos como trocar seis por meio a dúzia. Mas só para divertir um pouco mais o acaso. Pois bem, liguei a televisão e fazia Plim Plim. No Ceará ou em qualquer lugar. Aqui o Plim Plim tem verdes mares. Mas cada um tem uma diferença, um acordo próprio. Bem, então estou dizendo que acordei agora cedo e a notícia era. O que dirige o país disse ontem que os empresários foram os responsáveis pela eleição dele. Estou mentindo. E ele disse que mandará um projeto de lei para que o patrimônio do empresário não possa ser comunicado com o patrimônio da empresa. E de votos nenhuma tem casos de ações tabalistas. Senhoras e senhores, isso é hoje. Daqui a pouco esse vídeo sai para ele gravar e aí vão perguntar. Os funcionários foram escolhendo. Nem eu sei... O que é que é hoje? Menina? Nove, nove, nove. Nove, nove. Nove, nove. Nem nem sabia também. Enfim, é... Você falou nove ou não? Nove. Nove de dezembro de 21. Pois bem, deixa eu falar de 2021. Quem sabe daqui a 150 anos alguém resgata depois que o mundo acabou. 21 o que? 1921? 2020. O mundo vai mal. Inclusive fica aí para 150 anos depois. O mundo vai mal. Se eu tiver uma bomba aqui em cima da gente, etc. Pois bem. Se vier uma bomba, nós incomodamos. O pior é que a gente vai chegar aqui no requentor. Eu até ficaria muito espantado se vier essa bomba. Bem, nesse contexto todo, quanto mais nós falamos aqui que vamos melhorar o direito, que vamos conscientizar a base dos serventuais do judiciário, que vamos abrir a cabeça dos três magistrados, dos cinco promotores, dos sete advogados, mais que o direito retrocede naquilo que é a funfânia. Senhoras e senhores, nos últimos anos, quem entrou aqui no ambiente do fórum? Quem me disse aqui que o diretor no judiciário faz eleição? Alguém? Tiago. Tiago. Quiseram que isso aqui no judiciário? 2012. Vou pegar o Tiago de exemplo. Entrou no judiciário em 2012. O estoque de direito para o povo era isso. Pequeno, porque o capital é tudo isso aqui. Era isso. Tiago em 2021. Quase dez anos de judiciário do estoque de direito do povo. Ficou isto. Cortaram a CLT. Cortaram o prevenção social. Ação da malista. O pobre se ferra se ingressar com a ação da malista. Só piorou. E faz mais ou menos dez anos, que a luta de juristas que se dizem progressistas é em julgar o gelo. Dizendo. Vamos agitar a nossa classe. Vamos ver se eles entendem. E cada vez vai para trás. Agora eu vou lhes dizer o que esta minha reflexão deságua, por exemplo, neste meu livro. Por que no final das contas? Agora entendo. Quem na década de 80 falou? Eu quero que só se prenda. Eu quero que tenha prisão. Era esse o direito dito democrático da década de 80. Nunca falou contra o capitalismo. Nunca falou contra as instituições do Estado e do direito. Só queria melhorar. Dar luz. Pois bem. Eu só quero que vá para a prisão. Quem efetivamente tem que ir para a prisão. Era um discurso que mantinha a prisão. Mantinha o Estado. Mantinha o poder punitivo. Mantinha o judiciário. E só melhorava. Agora passa. Quem cresceu falando isto e fregando isto na década de 80. Exatamente o mesmo discurso é o Dallagnol. Tem que prender. Apenas tem que prender as pessoas cegas, as pessoas de chave, etc, etc, etc. O que estou aqui dizendo a vocês é que o discurso do ambiente jurídico do Brasil desde a década de 1970 até hoje é Dallagnol. Não é diferente. O discurso do sindicato de servidores judiciais é Dallagnol, só que não sabe que é. Porque defende as instituições melhoradas. Porque defende o lustre do meu amigo. E a magistratura é o mesmo. Vou pegar um município aqui, pondero um ali. Outro dia, o Dr. Chimenez mandava um e-mail de WhatsApp que o ministro do tribunal pegava um saquinho. Esse saquinho de papel me falou, vou solidar o princípio do dia. Então eu solteava um princípio misturado com o olho e dava uma silência. E isso, esta mistura do A com o X, do M com o G, está no cérebro de humor. Ah, eu não sei se eu fico com o princípio da legalidade ou com o princípio da publicidade dos atos. Então a gravação particular da Dilma com o Lula, eu fico entre o princípio do Lula daqui, quando está ali eu fecho o olho, puxo o saquinho, achei. Pior princípio quando o PT é o meu decílio. É a mesma lógica. É a mesma dimensão. Então, senhoras e senhores, o que estou aqui dizendo é que a base pela qual o jurista começa a pensar e crer que luta é a base da destruição da nossa sociedade. Há um lastro de problema estrutural no nosso modelo de ser. Porque é isso no final das contas. E quem nomeou essa gente? Quem defendia o republicanismo? As instituições. Fechava o olho e dizia, podem votar o primeiro da lista tríplice, não importa quem seja. E eu nomeio. Isso é o que você chama de esquerda. Porque quem nomeou o STF, em maioria, até agora a maioria foi reta por governos, dirigos de esquerda e progressistas. Então, senhoras e senhores, e inclusive em desfavor de quem nomeou, porque isso aqui me torna. Vejam, ele fala isso aqui com alegria. Eu tenho profunda torna. De toda a história do Brasil, os únicos presidentes que não deviam ser presos nessa história era o Lula, Dilma, João Poulard e Vargas, embora as comunicações. E se fizeram completar a tabela com o JK. O JK não contou uma posse. Não estou dizendo louvor total, nem o JK. Só estou colocando na lista, enfim, de quem nunca devia ser preso. JK não contou uma posse, ele não deu um tiro no peito, o Jânimo foi golpeado, o queima foi golpeado e o queima foi preso. Vocês acreditam no mundo jurídico ainda? Vocês acreditam no Estado? Ah não, é porque no tempo do JK não falaram no Brasil do Jânimo, o Brasil era muito tosse. Mas é hoje, gente. Faz cinco anos que houve o golpe. E são dois. E as pessoas dizem, mas agora não tem mais. Porque agora o judiciário se conscientizou. O Senhor dos Júlios foi 16 para cá. Não houve um ato dele como ciência. Não houve nada. Piorou. Porque se percebeu que quem é de direita, nada acontece com essa pessoa. Faz uns anos eu fui dar uma palestra no Rio Grande do Sul. Acho que foi em Santa Maria. E por lá aconteceu o fato da semana. E qual é o fato da semana? Pois bem, um deputado, não sei se estadual ou federal, esse deputado foi flagrado em plena corrupção e declarou assim para os jornais e televisões. Nada acontecerá com ele porque eu sou do PSDB. Ele respondeu isso. Dito e feio. Seis anos passados eu estou aqui e nada aconteceu com esse deputado. E eles sorriam, inclusive. Pessoal é um jurídico. Nada acontecerá com quem está no poteiro, na direita ou algo assim. Se eu dizer, ah, ele conhecia um da direita que ele se ferrou. Um lá na ponta. No centro, não. Pode ter um helicóptero de 400 quilos de cocaína. Não pode ter fogo. Nada acontece. Em homenagem aos meus mineiros de capixabas. Quando quer que eu vá, tem um mineiro que está lá e capixabas tem que dizer. O capixabas me dá uma moqueca, uma panela de barro e a minerada me traz um teijinho. Bem, aqui não me trouxeram nada, mas quando eu for pra mim, não sei se preparar. Não vai acabar. Bom, cadê minha companheira Fátima que me dá um cafezinho forte aqui? Tá lá a Fátima? Vai um beijo aí pra você. Pra me dar um café forte. Então, senhoras e senhores, observem o que eu estou dizendo. Essa dimensão sobre o que acontece com o Brasil, ela não pode ter de nossa parte a ilusão de que o judiciário e os secretários da justiça tenham uma força ou um movimento que seja anticíclica. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós não estamos aqui remando contra a maré, da exploração e das dominações. Nós somos a maré. E, eventualmente, vocês fazem o papel de cereja do globo da desgraça. Porque vocês têm a ilusão que vocês vão consertar as bases sindicais de vocês. E essa ilusão, às vezes, move a vida inteira de vocês. Até vocês darem tanta cabeçada na parede que, eventualmente, destrói a testa. Então, senhoras e senhores, eu gostaria de lhes dizer aqui. Não tenham pretensão de imaginar que, adoçando o vosso discurso, vocês alcançam as suas bases. Vocês podem jogar o maior mel possível nos vossos discursos, a estrutura jurídica e judiciária é para a dominação. É isso. Não tenham pretensão. E vou lhes dizer mais. Porque é sociológico e filosoficamente um petálogo contra nós ministros. Hoje, o Brasil está ainda com mais pobreza, desgraça e desemprego do que anos atrás. A gente só reconhece. Pois bem, alguém diria assim. Ah, quem sabe os servidores do judiciário, por serem servidores públicos, ponhem a mão na consciência e dizem, com 40 milhões de desempregados que têm em Paris, eu tenho uma responsabilidade no ombro. Porque o meu salário que eu ganho deveria ser um salário para pensar em valor de quem não ganha. Eu tenho falado faz muitos anos, tem muita gente, inclusive, dessa plateia que vai ver minhas aulas, acompanha, faz meu grupo de pesquisa, minhas aulas de pós-graduação, porque sabe dessa minha reflexão. Existe um problema psicanalítico de desejo na sociedade capitalista. E agora eu vou lhes falar qual é a desgraça. Um serventuário do poder judiciário, que ganha X mil reais, e olha para o lado e só tem desempregados passando fome, este serventuário da justiça gosta da condição que tem. Ele, então, olha para o magistrado, para o Ministério Público, para a advocacia de elite, para o desembargador, para o procurador, para o ministro tribunal e fala assim, Oi colega, como vai? Estamos a salvo, porque o povo passa fome desesperadamente e somos colegas do privilégio judiciário estatal. de tal modo que a estrutura ideológica do serventuário da justiça, do magistrado, do promotor, do mundo jurídico, do modo geral, é uma estrutura reativa de manutenção do privilégio. E por isso vocês só conseguem falar para as suas bases se a discussão do aumento salarial. Só. Quando começam a falar de qualquer coisa que não seja isso, vocês apanham. Agora, eu vou dizer que vocês têm um método, década de 1980 até hoje, para tentar melhorar a sociedade. Eu vou lhes explicar isso. Que método é esse? É um método que foi a composição de classe desde o final da ditadura até hoje. O método é, se minha base é reacionária, eu quero manter a minha base reacionária e quero que ela goste de mim. É um problema psicanalítico. Vocês se acham feios, sujos, malvados. E a base é uma base sempre de direita, é uma base cuja vontade deve ser atendida por vocês. Então, vocês imaginam assim, se eu quero dinheiro para a minha base, a minha base gosta de mim. E assim foi que lá até hoje a base odeia vocês. Sempre foi assim. É como um empresário que ganhou um enorme dinheiro com uma vercula e odeia o Lula da fralda vida. É a mesma relação. Porque essa relação é ideológica. Essa relação de desejos e deus amigos. Se ficarem na prática do mundo sindical da década de 1980 até hoje, buscando composição de classe interna nas frações de vossa base, vocês não saem de lugar. E então só há uma outra opção. E essa eu deparo aqui, porque eu já falei tantas vezes para tantos sindicatos no Brasil, e tantas federações sindicais, e tantos congressos que param hoje mais uma vez que não é novidade. Mas falo a vocês porque o carinho de vocês, o entusiasmo de vocês, me faz observar que tem um leão lá. Vocês, aqui, tentando agradar o leão fazendo gracinha. Tem um leão toda hora fora de vocês e vocês dizendo, quem sabe da próxima vez eu faço o leão sorrir. Senhoras e senhores, só tem um leão lá e vocês têm um tiro só para dar. E eu não dou direito de ficarmos aqui, num congresso como esse, num mundo em decadência, num judiciário galopantemente dentro do golpe. Não dá para brincar de falar de questões perfunctórias. Não dá para falar de flores, como dizia o Poeta Vandré. Eu tenho que falar de guerra, e a guerra é. Mas, porém, vocês que se assumem, de modo inclusive crítico, radical, permitam que eu sei que vou ofender os ouvidos de algumas de alguns, ou vocês se assumem, de modo marxista e revolucionário, como uma vanguarda contra o tempo histórico. ou então vocês serão tragados pela desgraça do tempo histórico presente colocando uma florzinha na desgraça do mundo então, senhoras e senhores eu gostaria de esta manhã para esta plateia seleta do Rio Grande do Sul ao Amapá reunida aqui no Ceará terra da liberdade, não é a liberdade enquanto o primeiro, já diziam, os velhos cearense que fizeram a abolição antes que outros que as demais províncias do Brasil terra do meu querido Alpera que é como o Senna um dos maiores músicos da história do Brasil vindo aqui hoje para vocês domingo, na Osense, em São Paulo escutei a sinfonia de um sol maior o Cearense tem como o Senna prefiro elogiar do que elogiar a Odenká quem é cearense, entendeu? e essa pessoa pensa que quer ganhar pode quinhentos, vou ter com quinhentos ela compra açaí para a filha ah, mas na minha base sindical ganha dez mil então com onze mil ela troca de carro como vocês vão ainda dar cara de um leão dizendo, agora eu gosto de mim porque eu sou de esquerda eu estou dando mais cara para o consumista eu estou dando mais ênfase para a ideologia reacionária então, senhoras e senhores, quando o mundo inteiro está blindado e restam poucas e poucos lembrem de Lênin e qual é o Lênin aqui nessa circunstância? eu vou lhes dizer o Lênin nessa circunstância eu vou lhes dizer o Lênin nessa circunstância é ver que a cadeia inteira da ideologia do judiciário está fechada em favor do capital esta é a dimensão fundamental que está fechada com o capital procurem o elo mais forte da corrente e que invistam com tudo para quebrar este elo a corrente inteira quebra como um elo só então, senhoras e senhores façam vanguarda façam vanguarda avancem no sentido da consciência da vossa base principalmente avancem não é no sentido que eu diria aqui literal ou como um símbolo é dizer base tenha consciência moral base pense em quem é pobre base dos servidores do judiciário não pensemos apenas em nós pensemos naquele que é ou que recebe a justiça e não naquele que abre façam o contrário numa sociedade que é do espetáculo capitalista é exatamente a ira sagrada a ira santa que move as massas então, senhoras e senhores não sejam sorridentes porque vocês não conseguem sequer alcançar a memória da vossa base sejam contundentes e digam é uma vergonha que você trabalhador e trabalhador pense com a cabeça de quem explora o mundo e não por gentileza pense como eu penso é uma vergonha é uma indigência falei alto falei forte falei grosso e vocês vão dizer mas muita gente contrastará comigo mas para que vocês são elite do movimento sindical trabalhador se não for para contrastar com a miséria ideológica ideológica que permeia a sociedade capitalista de ponta a ponta e só para isso e ele não é proibido se assim for é vocês abandonam 50 anos de impasse da história do Brasil que foram esses 50 anos buscando a quadratura do circo o estado é para dominar o capital é para explorar o judiciário é o braço do estado para fazer a exploração do capital vocês querem a quadratura do circo fazer um judiciário democrático equivale a buscar carcereiro de Deus torturador bonzinho militar que não está para oprimir o judiciário é para a opressão por um acaso o trabalho de vocês mas não ouvem o mérito disso o trabalho de vocês é andar pobre na cadeia o trabalho de vocês ai eu não sou do crime eu sou do cível o trabalho de vocês é confirmar que o latifundiário é o proprietário privado do latifúndio e as trabalhadoras e trabalhadores são desocupados daquele espaço onde trabalham é para isso que serve a proteção do direito então senhoras e senhores saiam com a energia de dizer estamos estruturalmente errados e esta ira santa ela emplaca mais ela tem mais medo de mobilizar um povo do que a gracinha democrática liberal republicana institucional que é vou mobilizar as bases aí faço um encontro desses 20 estados do Brasil 3 por estado 5 por estado que seja 10 por estado eu chegarei nas minhas bases levando esta mensagem de esperança de que o direito será melhor quando é que a base vai levar a vocês quando vai ler o envio de vocês aí ele vai dizer está vendo gastou o nosso dinheiro e o cara está a passar em Fortaleza pegando a praia e ele vai sempre tem ódio de vocês esta é a verdade então senhoras e senhores agora aprendam com a direita a direita não chegou agora agavotantemente por volta dizendo eu quero dar para o povo o que interessa ao povo a direita chegou dizendo esquerdistas comunistas etc 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 não estou muito tempo doutor Chimenez e com isso eu vou chegar na pegadeira refletição minha não estou muito tempo minha última aula da USP este ano faz 20 dias uma aluna chega para mim e mostra professor Aras esse é o post que viralizou na internet hoje eu falei que post é? mostrou para mim mostrou para a sala dos meus alunos e alunas da USP post era uma senhora líder religiosa de museu de Paris que disse assim sexo é para apropriação qualquer sexo a mais de dois minutos é pela versão corrupção do socialismo dado que então quem daqui se tem lá no socialismo está comigo para mais de dois minutos ela está eliminada a pessoa louca agora vamos ver o discurso é exatamente esse mais de dois minutos de sexo é socialismo de senhoras e de senhores não tem nenhuma relação uma coisa com a outra nós não sabemos como é que choca as pessoas entendem o que estou dizendo como é que mobiliza afetos desejos sentimentos intelecções o poço mais baixo do que não mobiliza nada é vamos defender a democracia vamos defender a república as instituições a democracia é controlada pelo pimpim e pelos bancos vocês defendem isso? as instituições deram logo manter o capital São Paulo lá de fundo mantém a oligarquia mantém 0% do Brasil com 60% do AMICS defendem isso? eu sei que vocês defendem democracia no sentido de que a massa tome as condições sociais só que isso não é bem o que é ir a quatro anos numa urna e escolher entre José João Maria isso é poder popular e poder popular só se faz com revolução só se faz com transformação mas sei que metade da missão vitória não veio para escutar a palavra revolução e sei que metade da missão vitória fica revoltada se tiver que pensar que tem que se engajar politicamente está pensando no aumento salarial só que se tem outra metade que gosta eu sei que a metade me abraça e diz lavou minha aula porque era isso que eu precisava eu não vim aqui para xingar ninguém e pedir desculpa no começo porque se se ofendem com isso eu também me ponho junto eu também sou bom de unir nós precisamos passar a limpo a história de nós mesmos de nós mesmas tirando exceções salvo sim vocês o resto é a história da exploração iludida imaginando que faz justiça senhoras e senhores que saia daqui uma energia tão grande tão suficiente para nos imaginarmos vocês no caso e nós do mundo jurídico para não se imaginar enquanto servidor do judiciário só eu sei que a parte de vocês é do vosso leão como dizia a velha religião mas que vocês pensem aqui que para muito além de serem servidoras servidores do judiciário vocês são trabalhadoras e trabalhadores então a base de vocês é 99,9% da humanidade é para ela que vocês falam é por ela que vocês lutam e um dia se vocês em vanguarda encontrarem esses 99,9% e eles encontrarem vocês se a energia e o ímpeto de vocês por um átimo de segundo encontrar o olho o desentendimento e o entendimento a dor e a esperança desses 99,9% do mundo a sociedade brasileira e mundial se transformam em seis meses e nunca mais nós precisaremos de judiciário e de serventuais e serventuais do judiciário porque nesse dia nós seremos povo e o povo do poder obrigado para o Bolsonaro para o Bolsonaro Venocina! Orar Bolsonaro! Venocina! Orar Bolsonaro! Venocina! Orar Bolsonaro! Venocina! Orar Bolsonaro! Primeiramente, agradecer aos nossos dois palestrantes, que não somente faz a gente refletir, mas sim que a gente possa transformar mesmo, não somente o modo de pensar, mas o modo de agir. Essa fala final agora, é a necessidade de nós, enquanto povo, realmente sendo instrumento de transformação, de mudança, ela faz mais do que, mais do que o chamado, é uma necessidade. A gente precisa anular isso com uma necessidade, para que a gente no momento possa fazer a mudança acontecer. Então, para continuarmos a nossa mesa, diante do horário, a gente tem 30 minutos, nós vamos estabelecer dois blocos, tá bom? A gente vai abrir agora, para as perguntas ou considerações, como o doutor colocou, é interessante a gente também, caminhar para proposturas, caminhamentos, de ideias. Então, a gente vai escolar três minutos de fala, para quem for pedir a palavra, que está se direcionando entre o público. e, em seguida, do primeiro voto, das cinco perguntas, a gente vai abrir e falar, com as quais são as, ok? Então, as cinco primeiras questões.